Bom dia, bom dia a todos. Encontro aqui no meu local de trabalho, na Prefeitura Municipal de Feira de Santana, nesse momento, para poder comunicar a todos, cidadãos de Feira de Santana, a respeito de uma grande proposta de crescimento e desenvolvimento para a nossa terra. Estou aqui ao lado do deputado Carlos Geilson, estou ao lado do procurador Carlos Mourapinho, também do secretário de Comunicação Edson Borges, do secretário de Planejamento Carlos Brito. E nós estamos aqui exatamente para poder juntos fazermos essa comunicação acompanhada também da jornalista Renata Maia. No objetivo de quê? Estive na Câmara de Vereadores, na última terça-feira, cumprindo o dever institucional e constitucional que dentro da democracia nos cabe, de ir à Câmara de Vereadores, à Casa Legislativa, ao Poder Legislativo, à Casa da Cidadania, informar quais são as propostas que o Poder Executivo tem para serem analisados exatamente pelo Poder Legislativo e dar um salto de crescimento e desenvolvimento na nossa cidade. Acabamos de sair de um ano muito difícil, no qual a epidemia da Covid nos levou a ter que voltar. Todos os nossos objetivos, todas as nossas forças a superar a doença. 19 de janeiro do ano passado, 2021, foi que chegou a vacina. E nós estamos concluindo o ano, imaginando também de ter uma queda grande do número de casos. Mas, no entanto, uma variante está mostrando que há uma reativação grande de número de casos de Covid. Portanto, o cuidado com a saúde das pessoas continua a nossa prioridade. 1.030 feirenses não estão mais conosco aqui em decorrência dessa doença. Mas também é preciso que a gente se prepare para que neste ano, 2022, 2023, 2024, nós tenhamos uma cidade que busque a forma do seu crescimento. E, para isso, nos cabe, neste momento, elencar algumas ações que nós entendemos serem aquelas que, do ponto de vista de investimentos, vão ajudar a que nossa terra possa, isso sim, buscar cada vez mais os espaços de crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, para que a nossa cidade consiga avançar. O mundo todo está nessa mesma linha. Estamos saindo de dificuldades do ponto de vista da saúde, e, agora, avançando para áreas novas, áreas grandes, áreas de novas fronteiras de crescimento e de desenvolvimento. E nos cabe pensar na feira, nessa feira grande que você e eu queremos. 2022, 200 anos da independência do Brasil. Este ano. 2023, 200 anos da independência da Bahia. 2033, 200 anos de Feira de Santana. E, nessa linha de busca do que nós precisamos ter para uma cidade que, apesar dos seus próximos 200 anos, é uma cidade jovem, forte, impulsante, é que nós queremos deixar a cidade cada vez mais pronta e preparada para esse futuro que está logo ali na frente. Portanto, nós vamos apresentar aqui algumas sugestões que a Câmara aprovará, analisará, para que nós possamos ter os avanços necessários. Para isso, nós vamos precisar de obter recursos de financiamento. Apenas o orçamento municipal não é suficiente para dar esses passos. Há algum tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, o ex-prefeito José Ronaldo, exatamente pensando no futuro da cidade, fez isso. Buscou empréstimos externos necessários à construção de viadutos, naquele momento, imprescindíveis para poder nós termos a nossa mobilidade urbana melhorada. Agora, nós já fizemos uma etapa de ampliação de alguns desses viadutos. Mas, a parte de mobilidade urbana, esta área é uma área extremamente importante e necessária que a gente volte a trilhar. Mas, eu gostaria de fazer, como primeiro momento, uma discussão com vocês, principalmente com os vereadores que analisarão essa proposta, algo que é recorrente em Feira de Santana, que são as enchentes. Nós acabamos de viver um outro período de enchentes agora, no final de semana. Chove muito. É bom que chova também. Mas, quando a chuva vem acompanhada de situações que levam a desastres ou emergências, ela deixa de ser um bom momento. Passa a ter dificuldades que são dificuldades que a gente precisa superar. E, essa questão da drenagem urbana, algo que Feira de Santana há dois anos já se preocupa. Nós podemos e fizemos cada vez mais a perspectiva que nós temos, que é a grande perspectiva de crescer e desenvolver, mas evitando também enchentes, evitando o que acontece quando as chuvas tomam Feira de Santana. Já pedimos, e foi feito lá na Fundação Politécnica, isso olha a Fundação Politécnica, um projeto. E nós temos um projeto de desenvolvimento urbano importante na rede de drenagem, que é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Dos mais importantes das redes de drenagem, nós temos as bacias do Rio Jacuípe, bacias do Subaé e bacia do Rio Pojuca, que deverá ser implementada pelo contrato que nós temos com a EMASA. Não tem nenhum tipo de esgotamento na área do Rio Pojuca ainda. Portanto, não tem na área da Artemia Pires, não tem naquelas áreas de crescimento e desenvolvimento de Feira de Santana, como o papagaio, ainda não tem. Essa drenagem é humana e, muito menos, o esgotamento. De qualquer forma, o que nós precisamos é ter recursos para fazer a parte de drenagem. E um desses primeiros pontos é a Lagoa do Prato Raso. A Lagoa do Prato Raso precisa ser rapidamente re-urbanizada para que nós possamos ter um amortecimento da quantidade de águas que chega ali através da área da queimadinha e que acaba ou provocar inundação na Baraúnas. Portanto, é importante que a gente tenha uma requalificação da Lagoa do Prato Raso para que ela possa permitir que haja uma retenção de águas ao tempo em que elas podem passar por baixo ali da BR-116 Norte e a Avenida de Canal. Isso tudo implica em que a Baraúna, que é o nosso objetivo, como a Baraúna agora atravessou um problema de enchentes, que a gente dê um passo muito seguro para evitar essas enchentes nessa área que é muito sensível. Portanto, é um passo que vai ser dado e talvez seja esse primeiro passo que a gente quer deixar marcado para evitar as recorrentes enchentes que atingem as Baraúnas aqui em Feira de Santana. Diretamente, vão ser beneficiados também o Campo Limpo. Nós temos também expansão com relação a essa questão de prevenção de enchentes no Feira 10, que é algo que nós temos um compromisso importante, até porque aconteceram mortes naquele período. Nós temos aí na Gabriela, nós temos na Mangabeira, nós temos várias áreas importantes em Feira de Santana que a gente precisa ter para poder fazermos essas intervenções de prevenção de enchentes. Mas Lagoa do Prato Raso, essa primeira área que vocês veem aí, inclusive, na questão da própria Avenida José Falcão da Silva. Nós temos que trabalhar lá no entorno da Lagoa Grande, essa parte de drenagem urbana é muito fundamental. Vocês veem aí situações nas quais a Condé ainda trabalha na parte de esgotamento sanitário. Não concluiu, mas é preciso que a gente faça muito. E isso é o futuro, quando a gente conseguir concluir esses trabalhos que nesse momento continuam sendo feitos aí pela Condé. Mas a parte de drenagem urbana, essa parte quem vai ter que fazer somos nós aqui na Prefeitura Municipal. Foi outra área, na Rocinha, super atingida pelas chuvas há muito menos de 30 dias. Portanto, onde a gente tem impacto grande na questão da drenagem urbana? Na Mangabeira, Rua Nova, nós tivemos problemas aí também, Campo Limpo, Paraunas, Queimadinha, várias áreas, Cidade Nova, no Parque Pê, Bocinha, Lagoa Grande, no Parque Getúlio Vargas, Gabriela, Sobradinho, na Mochila, Tipe Feira 6, Sítio Matias, Tanque da Nação e no Papagaio. Alguns desses, nós tivemos uma quantidade grande, muito grande, uma quantidade forte de pessoas que tiveram alagamento e, infelizmente, não aconteceu, por exemplo, nenhum tipo de perda maior do ponto de vista humano. Bom, essa, do ponto de vista mais abrangente, são as ações que nós queremos fazer com relação à drenagem urbana de Feira de Santana. Nós vamos dar a próxima informação também com relação à mobilidade urbana em nossas cidades. A questão da mobilidade urbana é extremamente necessária. E nós queremos propor um novo viaduto na área da morada das árvores e do Jorge Américo. Ali, quem passa pelo cemitério de São Jorge, todos concordam da necessidade, vai ser duplicada agora a avenida de contorno naquela área e não está previsto nenhum tipo de... de forma de transição da avenida de contorno. É um viaduto que nós precisamos construir, que vai beneficiar diretamente, muito fortemente. Vai beneficiar o Jorge Américo e a morada das águas. Essa proposta fica aí como uma proposta importante para que a gente possa evitar aqueles congestionamentos daquela área. Outro viaduto é, diz respeito ao viaduto na Feira 9, é outra área também que vai ser duplicada, essa duplicação do contorno oeste todo vai ser feita. Então, nós vamos ter na rua Tomé de Sousa, saindo na rua Tomé de Sousa, nós vamos ter um viaduto que vai permitir o grande acesso que Feira de Santana vai ter naquela área. Então, são dois viadutos nessa nossa proposta para que nós possamos ter uma melhor mobilidade urbana na duplicação, que deve acontecer. Viadutos construídos pelo contrato já existente, um já está sendo feito lá na Universidade de Feira de Santana e outro estará sendo construído lá no Sobradinho, ali perto do Colégio Estadual do Sobradinho. Então, a nossa obrigação é no Feira Nós fazermos esse novo viaduto, como também lá do que beneficiará a morada das árvores e o conjunto Geógio Américo. Em termos também de mobilidade urbana, nós temos uma proposta da construção de uma nova avenida, lá saindo da Ayrton Senna, Avenida Vale do Ojuca. É algo que a gente propõe, um projeto feito junto com a Caixa Econômica Federal, e é uma avenida, um traçado de avenida, que vai sair antes daquela estação do BRT e vai avançar ali por parte da Pai da Conceição, uma grande parte também da Mangabeira. Ela irá até chegando próximo do aeroporto e lá no final ela vai se juntar com a Avenida Artemia Pires. É uma proposta de integração forte, grande, que nos interessa muito nesse grande vetor de desenvolvimento que nós temos a partir tanto da Artemia Pires, como também já tendo a Avenida Ayrton Senna como um grande vetor de crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Uma outra proposta também diz respeito a uma ligação, que a gente, a perspectiva é que essas pessoas sejam todos beneficiados muito, as pessoas que vão ter essas ligações daqueles conjuntos residenciais, de todas aquelas áreas que certamente vão, uma avenida de mão dupla, pista dupla com aquele riacho que vai terminar lá no Rio Pujuca também, pelo centro. É uma proposta de crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Outra proposta é a ligação do aeroporto de Feira de Santana com a Avenida Ayrton Senna. Existem praticamente 3 a 4 quilômetros de distância. Logo depois do cemitério da Mangabeira, quem vai no sentido da mantiva à direita, nós temos em torno de, para a cabeceira do aeroporto, em torno de 3 quilômetros. Existem muitos interesses, muitos interesses de todos aqueles que têm terreno nessa área e poder fazer a seção de áreas para que a prefeitura não precise fazer as desapropriações. Portanto, trata-se de uma forma de nós termos o aeroporto de Feira funcionando, que essa é uma determinação do crescimento logístico da nossa cidade. Tem um aeroporto funcionante, já mostramos aí por várias vezes as condições que o próprio governo do estado já mostrou de ampliação do aeroporto, o próprio governo federal, e nós estamos trabalhando para que Feira de Santana tenha esse aeroporto à sua altura. Não é só conquista que pode ter um aeroporto tão bom não, Feira pode ter um tão bom ou igual. Mas é preciso que a gente dê as formas de acesso. A única forma de acesso do aeroporto nesse momento é saindo pela Avenida CF Carneiro. Nós estamos querendo propor ações, saídas do aeroporto através, inclusive, da Irton Sena, cuja ligação vai direto a 116 Norte e, através da Vale do Cujú, essa ligação vai para a Irton Sena, vai para a Noite Cerqueira e pode chegar a 324. Nós queremos ter um acesso logístico também muito mais facilitado ao aeroporto, para que toda a carga que tem dificuldade de chegar no aeroporto de Salvador possa chegar aqui em Feira de Santana com muito mais facilidade. Nós queremos ter, Feira de Santana, uma cidade com cinco avias. Então, nós estaremos ainda... Eu vou só saltar nessa questão do tomba, volto a falar sobre isso depois, se a gente puder saltar sobre isso também. Vamos falar aqui sobre as ciclovias. Estamos prontos, por não termos orçamento, não fizemos ainda, mas estamos prontos para poder começar a ciclovia da Noite Cerqueira. Está prontinha. Já fizemos a licitação, já tem a empresa ganhadora, estamos prontos para poder fazer isso. Logo em seguida, a Fraga Maia, queremos que a ciclovia por lá também chegue, e a Avenida Maria Quitéria. A ideia é sair ali da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas, chegando até a Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas nós temos a proposta, pelo menos, de 20 quilômetros de ciclovias e mais ciclofaixas e ciclorotas que nós queremos acrescentar e transformar a nossa cidade em uma cidade cada vez mais que os ciclistas possam ter como o seu deslocamento, além do seu exercício diário, da sua prática de exercício diário também. Duplicação da Avenida Artemia Pires é um compromisso nosso, mas não é apenas duplicar a Avenida Artemia Pires. É preciso uma drenagem em toda a extensão dos 5 quilômetros da Avenida Artemia Pires. E a parte de drenagem é muito mais cara do que a parte de pavimentação. Eu estou falando isso porque esse compromisso nós vamos fazer, mas precisamos de mais recursos para poder fazermos a drenagem completa para que a Artemia Pires possa ser uma avenida tão bonita e tão grande quanto ela é, mas também que ela tenha uma durabilidade muito maior. Quem passou pela Artemia Pires agora, nas chuvas de dezembro, como eu passei e vi a quantidade de água que estava naquele momento em cima da rua, sabe exatamente o que é que eu estou falando. É preciso que os investimentos que estão sendo feitos por tantas pessoas, por tantos condomínios ali próximo da Artemia Pires, sejam investimentos nos quais nós, no poder público, possamos dar a garantia da mobilidade urbana e da drenagem urbana, além do compromisso que foi feito com a Embasa para que o esgotamento sanitário possa chegar naquela área. E atender muito também o crescimento que a Fira de Santana tem já lá no final da Artemia Pires, com tantas construções e tantos bairros novos que nós vamos ter naquela área de crescimento da nossa cidade. Portanto, a duplicação da Artemia Pires será feita, mas estamos buscando mais recursos para fazermos a drenagem urbana da Artemia Pires como um todo, tanto do contorno até chegar lá na Lagoa de Berreira. Esse é um compromisso, estamos, portanto, buscando mais recursos para poder termos essa condição de fazer mais. Projeto Centro, nós temos as novas etapas do Projeto Centro com as praças, a Praça do Nordestino, a Praça Bernardino Bahia, nós temos várias praças que estão aí precisando ainda serem, e vão ser, todas elas transformadas em praças bonitas aí também, e cada vez mais nós precisamos ter o nosso centro cada vez mais bonito. E as praças fazem parte de uma complementação do projeto Centro da nossa cidade, a Praça Praça da Mota e tantas outras praças aqui do centro. Mas não queremos ficar só no centro, não. Nós achamos importante de termos as instalações, a parte central da cidade, bonitas, Brito, mas é preciso que a gente possa levar essa qualidade também para os bairros. O vice-prefeito Fernando de Fabio, que nos acompanha aqui também. E nós queremos ter o projeto Novo Centro, Novo Bairro. E aí definirmos os bairros para que nós tenhamos calçadas de qualidade, nós tenhamos drenagem também de qualidade nesses bairros, nós queremos academias, enfim, nós queremos ter as melhorias que precisam ser feitas no centro semelhante a que seja necessário nos bairros, ciclorotas, ciclovias, mas é importante que a gente conte também com recursos para fazer o Novo Centro e o Novo Bairro. Não dá para poder fazer só um centro bonito na cidade. É preciso que o seu bairro, onde você mora e vive, também seja um bairro cada vez mais, as suas praças cada vez mais cuidadas, as academias, para que a gente possa fazer das ruas, cada vez mais uma prática diária da busca da vida através dos exercícios. Então, Novo Bairro, Novo Centro, Novo Bairro é uma proposta que nós aqui colocamos na perspectiva de termos uma cidade grande no centro, mas também uma cidade grande nos seus bairros. Nós queremos fazer recapiamento asfalto na nossa cidade, é necessário, e nós teremos que fazer pavimentações a paralepicos. A ideia é que nós tenhamos aí, pelo menos, mais de 15 quilômetros novos de novas ruas pavimentadas e mais de 8 quilômetros de recapiamento asfalto, além de novas ruas que precisam ser cada vez mais recapiadas por mais uma vez e foram atingidas pelas chuvas. É importante saber que os valores da compra de asfalto subiram muito. Então, nós estamos precisando de recursos, sim, para poder tomarmos uma quantidade de dinheiro suficiente, para fazer um recapiamento asfalto na cidade inteira. Precisamos de recapiar nosso sistema viário praticamente todo e nos prepararmos para o futuro e as chuvas que possam vir por aí. De qualquer forma, a quantidade de recursos necessários para poder pavimentarmos novas ruas com asfalto ou com parada pílpida vai ser necessário um grande reforço. E parte desse recurso que vem aí, nós vamos utilizá-lo para que isso possa ser feito. Lá no Hospital da Mulher, que no dia 30, comemorou 30 anos, o Hospital da Mulher agora, dia 30 de janeiro, 30 anos daquele hospital. Meu pai, onde estiver, ele está alegre com o que está vendo aqui agora também. Ele certamente vibra com isso. E, em razão disso, até para comemorar, nós estamos ampliando leitos para cirurgia ginecológica. Fizemos quase 50 no ano passado, agora vamos ampliar para 12 leitos. Ampliação do centro cirúrgico do hospital, para mais duas salas de cirurgia. Novos equipamentos de imagem também que estão vindo. Ampliação do programa de saúde do homem e prevenção de câncer, principalmente câncer de próstata. E amplas reformas para o Hospital da Mulher. Estamos também, neste momento, trazendo equipamentos chamados de eletroencefalografia, que vão ser utilizados para tratamento de lesões de pessoas com relação a doenças mentais e com relação a depressão. Eletroneuroestimulação transcraniana é o nome desse equipamento. Eletroneuroestimulação transcraniana. Estive lá em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, em outubro. Fiz um curso a respeito do assunto. E nós estamos trazendo dois equipamentos desse para a Fila de Santana para atuar na área de controle e tratamento de depressão. Com a epidemia, isso aumentou muito aí também. O secretário de Saúde, neste momento, está lá no Hospital da Ascente de São Paulo, vendo o funcionamento para trazer equipamentos como esse para cá, para a nossa cidade. E nós vamos também trabalhar com a telemedicina. Ontem, encontrei com um grupo aqui, que acabou de chegar em Feira de Santana também, para uma proposta de fazermos uma licitação, onde a gente possa utilizar a telemedicina de forma bem ampla, em todos os setores, tanto aqui na sede quanto na zona rural. Muitas partes do Brasil já estão fazendo essa parte de telemedicina e funcionando adequadamente. Nós queremos que isso aconteça em Feira e vai acontecer, se Deus assim o permitir, se nós tivermos as condições orçamentárias adequadas e onde ter para que nós possamos implantar este ano uma área de telemedicina extremamente importante. E outro compromisso meu, da campanha, é com relação à questão de saúde. Nós temos, neste momento, uma proposta para poder fazermos as cirurgias e as intervenções necessárias que estão represadas aqui em Feira de Santana. Então, não é necessário fazer um hospital novo para fazer cirurgia ortopédica. Já temos uma proposta feita para poder nós contratarmos, pelo menos este ano, 500 cirurgias ortopédicas a serem realizadas. Isso pode ser feito e será feito também, além de outras áreas de ações que precisam ser feitas na área de saúde. Existem problemas, neste momento, de alguns tipos de medicação e insumos, que estamos com dificuldade de comprar, mas estamos buscando rapidamente fazê-lo para que a gente possa dar atenção adequada a todos na área de saúde. Entendo e sei como médico que isso é extremamente importante, necessário. Sondas estão aí também tendo dificuldades para serem compradas, mas é outra área que a gente espera resolver assim que essa questão do orçamento possa ser também totalmente resolvida. Estaremos recuperando de uma forma bem ampla todas as feiras da cidade e é importante que a gente faça isso na Estação Nova, na Cidade Nova. Tivemos problemas lá na Cidade Nova agora, no Tomba e no Sobradinho. Não é apenas a questão da cobertura. Nós precisamos ter um novo sistema de abastecimento na cidade. E nós queremos ter no Tomba, não a feirinha do Tomba, mas um centro de abastecimento sul, que é a feira do Tomba, mas é mais do que uma feira. O centro de abastecimento norte, que é o centro da Cidade Nova, o centro de abastecimento central, que é lá da Estação Nova. Mas nós queremos ter o conceito de centros de abastecimento mesmo, para nós termos essa abrangência, não apenas da feirinha. A feirinha foi aquela quando eu era criança, agora já não é mais feirinha. Nem tampouco é um feirão. É um centro de abastecimento e com isso ele será tratado nesse grande e novo enfoque de abastecimento que hoje está na Secretaria de Agricultura. oito casas de farinha que estão sendo reformadas nos distritos também. São mais de 15 milhões de investimentos no Parque João Martins, inclusive com uma escola de nível superior que estarão sendo implantadas naquela área. Nós precisamos ter isso o mais rapidamente possível para poder a gente colocar para funcionar o nosso parque. O nosso parque que não é apenas de exposições. Hoje é um parque multiuso. Isso vai ser feito de uma forma muito rápida e muito adequada. E também a implantação de piscicultura em várias áreas, inclusive, além de quase várias áreas da nossa cidade, em tanques rede e tanques escavados. Isso é possível ser feito, além do setor de horticultura, que já tem uma ação ampla, uma produção ampla lá em um meio, que se precisa ser e deve ser ampliada. Além de que, nós estamos buscando que a nossa área de atacado vá para um local, muito certamente, provavelmente, é o próprio distrito de Humildes, onde a nova Serraza será implantada. Não apenas uma Serraza municipal, mas uma Serraza regional, ampla, forte, grande, com uma grande capacidade também de múltiplas cidades que trabalham em torno de Feira de Santana poderem fazer também o seu abastecimento e suas operações. Na área de educação, temos mais de 58 milhões de reais em recursos já garantidos pelo governo federal para a implantação de pelo menos 10 novas creches e escolas em Feira de Santana. Além da aula que nós já estamos transmitindo pela TV, canal 10.1, 10.2, e nós estamos transmitindo isso através da TV Sumaé, mas é importante que a gente possa manter a capacidade de ampliar o número de vagas. Várias escolas estaduais estão sendo municipalizadas, o que é uma determinação legal. Todo o primeiro grau, todo o ensino fundamental é municipal. Portanto, essas alterações que estão sendo feitas é cumprimento de determinação legal, e nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade também para manter o nível que nós queremos manter de educação no nosso município. Enfim, além de ter quase 20 mil Chromebooks nas nossas escolas, nossas escolas têm computador também, não só a escola particular tem computador, mas nós estamos aí com um grande investimento tecnológico, mas ninguém ensina a criança com computador, não. Quem ensina é professor. As crianças aprendem com os seus instrumentos tecnológicos, e um desses instrumentos são os instrumentos dos computadores, além da reforma que estamos fazendo nas escolas e da melhoria no ensino como um todo. O impacto na educação pública é muito grande, e nós precisamos saber que a gente precisa avançar nesse processo para evitar que muitas crianças possam perder, nesse período de dificuldades, ter dificuldade de aprendizado, em razão disso também, perder competitividade e conhecimento. Então, na educação, os investimentos eram feitos também de forma muito forte, e, nesse caso aí, da construção de novas escolas com recursos de 58 milhões de reais já assegurados a nível federal. Acho que é um passo que a gente tem que dar, e foi fruto daquele trabalho que nós fizemos lá em Brasília, buscando trazer mais recursos para a nossa terra. Esses investimentos todos que nós estamos prevendo fazer aqui estima-se em torno de mais de 200 milhões de reais. São investimentos importantes para a Feira de Santana, importantes para o nosso crescimento, importantes para poder gerar muito mais empregos. Muitas dessas áreas aqui vão ser áreas de investimento em construção, muitas áreas vão ser feitas na construção civil, e várias outras áreas que precisam cada vez mais ser de investimentos públicos. E o que eu vou, neste momento, pedir ao cidadão, a cidadã, a você, Ferencia, é que saiba que nós precisamos dar esse passo. A gente não pode demorar nada, porque se esse passo não for dado, qualquer demora disso significa cinco, seis, oito, dez anos de atraso. Eu estou mandando para a Câmara de Vereadores, vou fazer a entrega formal desse pedido, para que a Câmara nos autorize para que nós possamos fazer gestões junto a organizações nacionais e internacionais, a exemplo do que já foi feito há dez anos atrás. E Feira de Santana teve uma experiência de que foi tomado um recurso, foram investidos esses recursos, vocês estão vendo aí nesses viadutos, e já foram todos pagos. O que nós queremos agora é buscar, que Feira tem crédito, a capacidade de tomarmos recursos para novos investimentos. Recursos que são indispensáveis para o crescimento de Feira de Santana. E eu conto com a sensibilidade da Câmara de Vereadores, mesmo a sensibilidade que a Câmara já teve há mais de dez anos atrás, certamente nós teremos agora, para dar esse novo passo importante para o crescimento de Feira de Santana. Então, concluo essa apresentação a todos vocês. A nossa Secretaria de Comunicação vai disponibilizar, assim que apresentarmos à Câmara, essas informações para todos, para que nós possamos tê-las o mais possível transparentes, e todos saberem o que é que nós estamos pretendendo, e aonde vamos aplicar esses recursos. Conto com a Câmara de Vereadores, na aprovação dessa matéria, na proposta que nós vamos fazer, para que a Câmara autorize, e conto com a Câmara de Vereadores, e com cada um de vocês, na fiscalização permanente da boa aplicação dos recursos que nós queremos que sejam recursos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Agradeço a todos, me sinto muito bem e muito tranquilo em poder estar nesse momento, como prefeito, e dizer que nós queremos o bem da nossa terra. Eu sei que nós todos somos gente do bem. Um abraço, bom dia, obrigado. Obrigado. Obrigado.